Você deseja desbloquear o seu smartphone de uma forma rápida e prática? Neste tutorial ensinaremos a como configurar o desbloqueio facial no Motorola Moto G6. Então, roda a vinheta! Então vamos para os procedimentos para estar configurando o desbloqueio facial no aparelho Moto G6. Primeiramente a gente vem em configurações. A gente vem em segurança e localização. Aí agora a gente vem aqui e vamos ter que primeiramente colocar um bloqueio de tela. Aqui eu vou selecionar um padrão. Aqui o padrão é o desenho. Continua. Confirmar. Aqui eu vou selecionar a segunda opção, a questão da notificação. A do meio aqui é ocultar o conteúdo confidencial de notificação, ou seja, na tela bloqueada ele vai dizer que tem uma notificação, mas não vai mostrar o seu conteúdo. Aqui na primeira opção ele mostra todo o conteúdo da notificação e no terceiro ele não mostra a notificação. Vou clicar em concluído. Agora está habilitado aqui o bloqueio de tela no padrão, né? Está mostrando aqui para vocês. Desbloquear a tela. Só botar o padrão. Beleza. Agora está habilitado aqui a opção para a gente estar cadastrando o desbloqueio facial. É só a gente clicar aqui. Aí agora a gente clica em próximo. Confirme o padrão de senha, né? Está colocando aqui. Agora você tem que colocar o rosto, né? Pronto. Agora a gente clica em concluído. Sua face já está cadastrada aí no Moto G6. Está mostrando aqui para vocês o funcionamento. Só a gente mirar a câmera do celular para o seu rosto. Que aí a tela é desbloqueada. Lembrando, pessoal, que ele tem um tempo, tá? Aqui, se você perceber na parte de baixo, ele aparece aqui um simbolozinho de desbloqueio facial. Está aproximando aqui. Aqui, ó. Agora sumiu. Ou seja, se você mirar o celular para você, ele não vai desbloquear. Você vai ser obrigado a colocar a senha. Ou então, você clica no botão aqui novamente. E mira para o seu rosto. Certo? Este é o procedimento, então, de configurar a face no aparelho. Conte para nós no campo dos comentários aqui embaixo. Se este procedimento deu certo com você. Também não esqueça de deixar aquele like e inscrever-se no nosso canal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.